Tudo que eu quero é estar ao teu lado Ver a tua glória é o que mais quero Sei que não mereço, mesmo assim Tu me amas Eu vou declarar a ti Tu és santo, sempre santo Santo, tu és santo Sempre santo Digno, tu és digno de todo louvor Santo, tu és digno de todo louvor Tudo que eu tenho É pra tua glória Tudo que eu faço É pra ti Meu Senhor E que o meu louvor Rasgue o céu E eu vou declarar a ti Tu és santo Sempre santo Santo, tu és santo Sempre santo Sempre santo Santo, tu és santo Santo, tu és digno de todo louvor Santo, tu és santo Santo, tu és santo Sempre santo Amém.